Jóalai Pá Múiê Jóalai Pá Múiê Nga inguíng oú Jóalai Pá Múiê Jóalai Pá Múiê Nguán tán yaúú Péka de mián rau hóng oúmi Jóalai Pá Múiê Nga inguíng oúm Jóalai Pá Múiê 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 ''A que é a minha vida que não tem nada de Deus a gritaros.'' ''Você queria chegar a ficar um pouco mais de mim a casa.'' ''Você queria chegar a um pouco mais enquanto falava do dinheiro.'' ''Compreendo que ela ia dar a uma velha.'' ''Lá como faz ele a sua vida.'' ''Você queria chegar a mesma coisa que eu queria ir para mim.'' ''Nunca não você é considerado que se vocêKÊ , eu queria chegar a casa'' E eu sou lá que você já vive, atrasou a casa, e euốm uma coisa que eu quero achar com isso, eu Karina eu devo estar bem nesse lugar flashando... O meu pai não, eu não posso explicar O meu pai não, eu não posso explicar Eu não posso explicar Eu não tenho nem de mim Eu não tenho amado Meu pai não! Eu ceguei para onde me estão Eu não vou dizer uma espécie Eu não vou dizer uma espécie Eu não vou ficar mais baixando É isso aí que eu acabe a gente Falei pela segunda vez Eu não quero fazer aquilo Mas não é só isso, eu não quero dizer Mas não perder a minha minha mãe Eu não quero ganhar dinheiro Mas nem eu coste mais Meio com o dinheiro Mas não é só me traçar Eu quero ganhar dinheiro Eu quero mais viver Se você não perder uma coisa Eu não querer ter mais O que é isso aí que você não ganha É isso aí que eu não tenho Isso me lembro Eu sou minha mulher É o mais que tem que ter Eu tenho uma escolha Eu já tenho uma escolha Eu tenho um dia Não é muito stesso Meu nome é o que estou me לה A Getting Affiliada para quem está E não tem muita possibilidade que você não porque a gente não está Eu não conheço Eu não sei a minha pessoa Eu não tenho nada pra fazer com você Eu não trago o mundo em casa Eu não tenho nada Eu estou aqui, eu estou aqui Eu Robin, eu estou aqui Estão aqui por você Eu não sei como um corpo O que você está aqui, por que tudo isso? Você não faz parte de sua pessoa Eu tenho certeza que a gente está aqui Dormir muito bem. Não liga, não liga. Não liga, não liga. Olha-leira! Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Os Estados Unidos Chegues Primeira Lutaria Viva